Bom dia a todos e todas. Primeiramente agradecer a presença da imprensa aqui na escola. Na realidade, receber um aula espetáculo sobre ciranda é resgatar saberes, memórias, que em geral ficam muitas vezes esquecidas. Em geral, com a tecnologia, muitos dos nossos alunos preferem um celular do que vivenciar uma roda de ciranda, de capoeira. Então, nós estamos hoje recebendo uma aula espetáculo, ou seja, a gente vai aprofundar um conteúdo que está na grade curricular, cultura pernambucana está na grade curricular dos estudantes, e aprender de uma forma prática, com pessoas, as filhas de Baracho, elas levam a cultura que aprenderam com os pais, elas tinham sete anos quando aprenderam, então eram crianças como os nossos estudantes, e levam adiante essa cultura tão rica. Então, é resgatar memórias, é repassar alguns saberes e compartilhar conhecimento. Então, é um momento muito importante para a gente, porque é cultura viva. A gente sai de um ambiente de sala de aula, para um ambiente externo, e vai ter um espetáculo. Não é uma aula tradicional, é uma aula diferente, é uma aula digna de aplausos, como vocês estão escutando aqui na João do Arte. É uma alegria muito grande. A gente sabe que no cotidiano das pessoas, dos alunos, eles convivem com a cultura, não necessariamente a cultura dentro da sua comunidade, mas uma cultura passada de pai para filho, de forma um pouco aleatória. Tendo elas a oportunidade de ver como uma cultura bem feita pode alcançar, é bem interessante, não? Isso, é conhecimento sistematizado, que a gente fala, né? É o conhecimento que eles, muitas vezes, como você disse, eles até recebem um pouco em suas casas, em suas comunidades, mas não é sistematizado. Às vezes eles não sabem a importância de uma percussão, não conhecem os instrumentos, conhecem a ciranda, mas pensam que é só bater ali de todo jeito, de forma aleatória. Um instrumento não é. Tem ritmo, tem musicalidade, tem conhecimento, né? E aí eles vão adentrar esse universo e vão, com certeza, perpetuar. Vão repassar para as suas comunidades, seus familiares, seus amigos e os demais estudantes, que infelizmente a gente não tem como ter essa aula de espetáculo nos três turnos. Então a gente trouxe no turno da manhã, mas temos alunos à tarde e à noite. Então esses que estão tendo a oportunidade agora, vão repassar para os demais. Tá certo, professora. Muito obrigado pelas suas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho